a moça a gente está procurando uma mulher para o filipinho tá ligado é o nosso amigo só que ele ele não tem papo entendeu moça a gente quer que você só desce um beijinho para ele né a gente banca ele não soca e ele fala pelo que ele fala mas ele bate fraco e sinta forte aí vocês estão na dúvida também é isso aí você poderia estar para gente vocês acharam a pessoa certa eu posso testar eu chego nele e faço aí filipinho para qual que ele ele corta mais tá ligado entendi mas você tem que dar um beijinho nele infelizmente um beijinho tipo assim se você gostar dele você avisa para a gente que a gente tenta arrumar ele para você se me eu tenho que dar um beijo eu acho que vale um pouco mais do que isso aí que isso dona 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 ó ó 30 mil e não se fala mais nisso 50 não assim 40 40 40 40 40 estão querendo muito moça moça 40 moça é 40 moça 40 moça 49 a gente vai ajudar 10 mil aí depois a gente dá o final no final quando tiver tudo executado 20 agora não 20 tá bom 20 agora 20 agora 20 agora 20 agora cadê eu vou passar você pode se apaixonar por ele então você pode ser xixi eu me apaixono e me frustro ainda né quanto que dá 20 mil dividido outro 45 né eu vinte de cada não tem que falar não é isso não calma calma quem chegou quatro dias na cidade então então tem que fazer um negócio mais elaborado escuta 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 tem um táxi né e aí eu posso deixar meu táxi quebrado ali no meio da estrada e tal ficou ali chorando usando de ajuda e vocês dão um jeito de levar ele para lá e aí eu fico o meu táxi quebrou será que alguém poderia me ajudar a ajudar você imagina tem que ser assim né é um cérebro que eu tô presa eita tem uma pessoa presa no porta-malas abrindo o porta-malas socorro ai eita tem um ai meu deus tem uma pessoa aqui ó meu deus filipinho ajude a moço como você se chama do cabelo rosa olha ela já foi diretamente vai pelo amor de deus me ajuda que esses dois daqui me botaram no porta-mala você tá aqui dentro comigo não sei se esse cara felipe é o que é o que é obrigado felipe pelo amor de deus me ajuda Por exemplo, eu tô trabalhando de táxi, eu chego e falo aqui, ó seu filho da p***, você entra no meu táxi agora, a gente vai dar um rolê, e aí eu dou o preço da corrida que eu consigo. Se liga na energia! Um Siri fazendo p***. Seja mais menininha. Ah, perdão. Ai, eu tenho um táxi que eu uso pra ganhar dinheiro. Não, 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 não. Ai, eles entram no meu táxi. É o outro jeito, ó, meu irmão. É o meu idade de porquinho, desculpa. Ô, Felipinho, escuta aqui, seu filho da mãe, eu vim até essa merda aqui, eu tenho que te dar um beijo, então você vai me dar um beijo agora, senão eu vou encher essa cabeça de bala, tá entendido? Vai ser por mal, cara. É, vai ser por mal agora. Deixa eu te quebrar esse gelo aqui, responde uma coisa. Por acaso você tem creme na barriga? Como? Você tem creme na barriga, você é surdo? Cacete, cacete. Não, por quê? Porque você é um sonho. Então, Felipinho, você vem sempre aqui? Eu? É, né? Tem outro Felipinho aqui. Não, cara, não. Cara, você é burro. Ah, vai tomar no cu. Eu preciso que você tire uma foto. E eu consegui ficar com ele? Eu preciso que você tire uma foto. Você quer ficar com ele, mas a gente quer não? É, eu que tô dando em cima. Sério isso? Hum? E o cara não se tocou, não? Se tocou. Na verdade, os amigos dele me pagaram pra ficar com ele. E aí, os amigos dele me pagaram pra ficar com ele. E aí, ele descobriu. Ficou puto, não quis mais nada. Mas eu tô aqui cumprindo a palavra. Eu quero ter esse carro. Ele tá tirando foto. Porra, Matinho, porra. Sério? Sério. Que raio? Tô de pé aí. Mas tô rápida, né? Então. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora deu até um calor aqui. Você conseguiu? Sim, eu te mandei. Nossa, arrasou muito. O Renan, o Renan ainda mandou pra mim também, Renan. Pera, mas cadê o do beijo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, a segunda tá no beijo. Caraca, agora sim, hein? Boa, arrasou demais. Olha aí, olha aí, olha aí. Não! 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 Tá, pode deixar. Então, Felipinho, você sabe a diferença entre o clima e o tempo? Ai! Ela passou. Não? Qual que é? Peraí, eu esqueci uma parte do resto. O clima é o que... Tá rolando? Não tá rolando. Ai, ai, ai. Nossa, você foi abaixando. Ai, 200. O tempo é o que a gente tá perdendo, gato. É isso. Eu acho que a gente tá perdendo tempo. A gente tá perdendo tempo.